Olá, sou o professor Katchan, professor de matemática. Vamos para mais uma videoaula com resolução de questões de concursos públicos. Estamos falando de uma questão tradicional em provas de concursos. São aquelas questões que pedem para calcular o menor ou maior medida de um ângulo entre os ponteiros de um relógio tradicional. Vamos apresentar uma resolução rápida, simples, eficaz, sem necessidade de fazer o desenho e nem utilizar a regra de três simples. Vamos para a questão. Questão proposta num vestibular da FUVEST em São Paulo. O menor ângulo formado pelo ponteiro de um relógio a uma hora e doze minutos é. Então nós temos aqui uma fórmula. O ângulo alfa vai ser dado por essa fórmula. Essa barra dupla significa que é o módulo do número. O que é o módulo do número para simplificar? Se o número for positivo, o módulo é o próprio número. Se o número for negativo, tira o sinal. Então o módulo é sempre o número positivo. Então é onze vezes minutos menos sessenta vezes a hora dividido por dois. Então nós temos aqui, o nosso ângulo alfa, o menor ângulo vai ser módulo de onze minutos, onze vezes o minuto doze menos sessenta vezes a hora dividido por dois. Então alfa vai ser igual. Onze vezes doze é cento e trinta e dois. Então fica módulo de cento e trinta e dois menos sessenta vezes um. Sessenta. Isso aqui dentro do módulo. Portanto o ângulo alfa vai ser igual. Cento e trinta e dois menos sessenta. É setenta e dois positivo dividido por dois. O módulo de setenta e dois é o próprio setenta e dois. Então alfa vai ser setenta e dois dividido por dois. Logo, o ângulo alfa é setenta e dois graus dividido por dois, que dá trinta e seis graus. Esse é o menor ângulo. Numa próxima videoaula, nós vamos apresentar quando o ângulo é maior que cento e oitenta graus. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube para assistir os demais vídeos. Acessem a playlist que tem todas as demais videoaulas de concursos públicos. Enviem sugestões e chega por hoje.